E aí, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, esse aí é o meu canal, seja muito bem-vindo, cara, seja muito bem-vindo ao meu canal aí. O canal que traz conteúdo de Xbox, tá ligado? Principalmente também aquela zoeirinha básica sobre os soninhos. Mas, cara, não temos nada contra vocês, somos amigos do mesmo jeito. E é o seguinte, galera, saiu aqui a notícia aqui e eu vou mostrar no Xbox One como fazer. PES 2018, beta para Xbox One disponível, saiba como baixar. Eu vou deixar essa notícia na descrição, tá ligado? Caso vocês queiram ler ela com mais cuidado. E vamos ver aqui, ó. Dia 12 de dezembro de 2017, no PS4, Xbox One no PC. Isso aqui será lançado, né? Deixa eu ver. Eu não sei se essa beta vai ter pra todo mundo. Eu sei que ela para o Xbox, eu não tenho. Depois, qualquer coisa, se você tem outra plataforma aí, o meu canal é de Xbox. Se tem outra plataforma, dá uma lida na matéria aí que eu não quero ler essa porra, não. Vamos lá. Então vamos aqui, eu tô no meu Xbox, tá ligado? Eu comecei a pesquisar, ó. Pro Evolute, nem acabei de digitar, Evolute, já apareceu, ó. Pro Evolute Soccer tem que ser a beta, online beta. Você tem que ter Live Gold, tá ligado? Porque isso aqui você vai jogar online. A beta é online, tá ligado? Então você vai pesquisar na loja. Pro Evolute Soccer 2018 online beta. Feito isso, é só colocar adquirir e colocar pra baixar, tá ligado? Ela vai estar disponível aí, ó, do dia, duração, do dia 20 até o dia 31, tá ligado? Então é pra você jogar online e tal, fazer testes e mandar sua, como que eu posso dizer? Mandar o seu feedback, tá ligado? De como que está aberto pra sim eles, talvez se precisar, ou com certeza vai precisar, né? Fazer algum tipo de melhorias ou esse tipo de coisa, tá ligado? Então pra quem curte PES aí e, cara, ainda não comprou nenhum PES, cara, você vai poder jogar online com isso. É gratuito, você vai poder baixar e jogar online. Se eu não me engano, acho que só tem Brasil e França, se eu não me engano, algo assim. Que eu até li na matéria ali, mas não vou ler isso agora não. Qualquer coisa, se vocês quiserem, mano, baixe aí e faça esse teste, beleza? Então é isso aí, galera. É muito fácil de você conseguir a beta do PES 2018. Faça isso, vá no seu Xbox, vá na loja onde você compra seus jogos, vai pesquisar e comece a digitar. Pro Evolute Soccer 2018, vai aparecer aqui como vocês viram. Pro Evolute Soccer 2018, online beta, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e fui!